Aí eu fui pro Faustão, fiz o Quem Chega Lá, aí o Quem Chega Lá eu ganhei. Eu ganhei o Quem Chega Lá. Na época eu ganhei aquele carro que acabou de sair no forno, o Kia Soul. Kia Soul? Kia Soul? É, eu ganhei. Você ganhou, cara? Eu ganhei, o Quem Chega Lá eu ganhei. Aí eu fiquei um tempo lá no Faustão fazendo sapo de risada. Porra, de quanto? Porra, o Tirulipa fazia Quem Chega Lá, né? Sim. O Marcelo Marrom. Marrom eu lembro, Marrom. Tirulipa eu não lembro. Cara, isso eu também nunca falei em lugar nenhum. Então, um puta cara que foi na minha vida foi o Faustão. É. O Faustão foi um puta cara. Porque o que o Faustão fez? Quando eu ganhei o Quem Chega Lá, eu era o humorista que ganhou um concurso de humor lá, né? O Quem Chega Lá. Deu duas semanas, o Faustão, cara, levantou. Porque toda semana eu e eu contavam uma historinha da minha vida, tal. Falei que eu era de Casa Branca. Isso aqui que eu fiz, eu fiz um resumo. E na última semana eu fiz um negócio que tipo assim, falei, pô, Faustão, não sei se eu volto aqui, não sei quando eu volto, tá dando uns arreidos aí, né, bola? É Coca-Cola. Aqueles arrotinhos. O Enio que fala, é o arreido, o arreido, o arreido com cheiro de peido. O bola tá aqui, ó. Foi mais arreido. Eu quero um golinho também, se tiver uma Coca-Cola. Tem, tem, tem. E aí, cara... Tem tudo. Daqui a pouco é o peido, fica tranquilo. Toda semana eu falava uma coisa no final, na última semana, eu falei, Faustão, não sei se eu vou voltar aqui, mas eu queria te pedir um negócio que eu tenho vontade. Ele falou o quê? Um abraço. Porque, pô, toda vez dava a mão pra ele de longe, assim, ficava aquele negócio ali. Eita, bicho, não sei o que. Ele deu uma abraço. É uma grande bandeira, boa bola, esse cara. E foi Dona Elânia, né, velho? Você, o Alberto, porra, lá no... Deu um abraço, tal, e passou. Só que duas semanas depois que eu ganhei o concurso, o Faustão foi lá e fez um arquivo confidencial da minha vida. Ah! Porra, é sério? O Faustão do caralho. O Faustão fez um arquivo confidencial, cara. Mostrou meus amigos de infância. Tipo assim, eu contei a história do açougue que eu trabalhava, meu melhor amigo, que Mas trabalhou em açougue? Trabalhei, eu era açougueiro. O Du Pretin, as histórias que eu contei tudo, eu acho que ele foi lá cavar pra ver se era verdade, e era... O cara fez um arquivo confidencial. E era naquela época que o Faustão tinha um pedaço, depois entrava o futebol, voltava outro pedaço. Sim, cortava no meio. Cortava no meio. Esse primeiro bloco, ele fez comigo e com todos os humoristas que já ganharam quem chega lá. Então, ele fez um arquivo. Fiquei, tipo, três horas no Faustão, cara. Duas horas, assim. É, ele é foda. O Faustão é foda. E isso foi muito foda, porque esse negócio dele fazer o arquivo confidencial, ele tirou o humorista que participou do concurso e ganhou pra profissional. Ele me profissionalizou, entendeu? Não, ele é foda. Então, tipo assim, e no dia lá eu fiquei tão emocionado no negócio e tal, porque foi foda mesmo. Não esperava isso, bicho. O cara contar a história da sua vida... Do caralho. Eu era um humorista desconhecido totalmente. Dali a pouco eu tô no Faustão, o cara contando a história da minha vida, velho. Impressionante. Entendeu? Foi muito foda. E aí, isso mudou a minha carreira, assim. E eu nunca tive a oportunidade de agradecer ele. Quem sabe agora na Band é mais fácil. Olha lá, olha lá. É. Faustão, obrigado aí, Faustão. Pô, quero um dia te dar um abraço e agradecer isso aí, porque essa parada... Na Band vai ser mais fácil. Sem certeza. Essa parada foi um gatilho, assim. O Fausto, eu vou falar uma coisa pra você, cara. É uma das pessoas do meio, pelo tamanho que tem, uma das pessoas que consegue enxergar a qualidade nas pessoas e quando ele vê a qualidade das pessoas, ele sempre, ele sempre, como é que se diz? É generoso. Ele é generoso e ele ajuda mesmo. Isso é engraçado que é unânime, né? Unânime. Olha, eu lembro... Faustão, todo mundo fala o que o cara tá falando. Não, não, é impressionante. Faustão é gente boa, ele dá a chance pra todo mundo, ele ajuda todo mundo, ele é um cara do... Eu não tenho essa... Você não conhece o Fausto, mas... Eu fui no programa dele quando ia começar o Caldeirão, eu, o Luciano e o Rubinho fomos cantar. É. Mas, puta... Mas ali ele é pilhado, ali é outra parada. Sim, sim, imagina. Alto pra caralho, é o falante mais alto, fica até surdo lá. É, alto pra caralho. Esse foi... Eu ia, eu ia... Eu cocei meu ouvido, acho que umas 18 vezes, eu falei, mano, vou ficar surdo aqui. Eu ia na coisa mais do caralho, que eu ia num... Eu fui umas 6 vezes perdidos na noite no Teatro Zaca. É. Quando ele fazia o perdido... Ele, tatá, escova... Era muito bom. Era um negócio maravilhoso. Acabou o pânico, né? E eu tava nos Estados Unidos com meus filhos e tal, cara, olha onde eu trombo o Faustão, na NBA. Caralho, que legal, né? Puta em contravulso, né? Puta copo de gerante. Porra, vendo lá, porra, né? O time do Orlando Médic, né? Horário exato 7, 37. Eu já conheci o Fausto, mas aí eu trombei com ele lá. E ele tem uma qualidade foda, porque ele é um cara conectado, tá? Ele deve assistir vários podcasts, ele sabe... Ele é ligado em tudo. Ele sabe tudo de todos. Caraca. Ele sabe tudo o que tá acontecendo no meio. Ele é um nerd. Uma coisa que eu não imagino. Não, é. Ele é um nerd. Uma vez eu tava, só pra você entender, na casa dele, e aí chegou os caras da Argentina pra trocar ideia. Ele sabe a grade de televisão da TV Argentina. Ele sabe os artistas da TV Argentina. Então, é, ele é um cara muito inteligente. Então, por exemplo, você acha que o Faustão tá ali? Ele sabe tudo o que tá acontecendo e todas as pessoas, o que elas fazem. Cara, provavelmente isso aqui vai chegar nele, sabe? Ele tem essa capacidade de estudar. Ele não é um cara que vai lá e apresenta o programa. Não. Ele é um cara extremamente envolvido. E eu tava lá... Que demais, cara. E eu, a minha ida à TV Globo foi responsabilidade total dele. Porque eu encontrei na NBA, eu falei, Faustão, eu tenho um show nos Estados Unidos, eu fiz um show lá. Eu fiz uma turninha. Eu tava lá também, você fez Boston. Isso, eu fiz uma turninha nos Estados Unidos, eu entrou bem com ele na NBA, ele falou assim, Maravilha, é o seguinte, quando você voltar, você me liga, porque eu quero conversar com você, eu quero te direcionar. Não faça nada sem falar comigo. Eu falei, beleza. Cheguei no Brasil, fui na casa dele, pô, me recebeu super bem lá no escritório dele, tranquilo, bateu um puta papo comigo. E deixa com ele. Aí ele fez uma... Eu fui no programa dele logo depois, acho que em março, eu fui no programa dele com Tô Cavalcante. Não deu muito certo ali, porque era um quadro de uma hora, programado uma hora e meia. Durou 15 minutos, porque ele estourou o programa e ficou um negócio meio perdido, assim. Acabou dando tudo meio que errado. Mas pouco importa. O que esse cara fez de chamada que eu ia estrear na Globo? Porque eu falei, Faustão, eu nunca apareci na Globo. Eu não sei como é que é. Ele, porra, fica tranquilo. Pô, os caras no futebol, daqui a pouco a estreia de Carioca na Globo. Tudo que ele agitou, entendeu? Então, tipo assim, o que ele fortaleceu, então eu imagino isso aí pra você, você sabe da força que o cara tem e quando ele acredita, ele é forte. Você vê aquela vez no Pânico que a gente foi ajudar lá a Casa dos Artistas, isso como chamava? Asilo dos Artistas, não, como chamava? Retiro. Retiro dos Artistas no Rio. Pô, tá ligado, vamos lá pedir pro Faustão. Foi o Vesga e o Silvio na porta da Globo. Pegou um relógio, né? Ô, mano, ele deu um relógio. De ouro rosa. Não, valia uns 300 pau. Fácil. Fácil. Tá, leva ele. Assim mesmo. Leva lá. Um Bentley, um da Bentley, um Brightling da Bentley. Brightling da Bentley? Brightling. Era feito pra Bentley. Aham. Meu, eu lembro que eu olhei pro Emílio e falei, pô, não dá não, dá pra mim esse relógio. Trocou por um do China. O do China é 30, né? O cara pegou o original. E nós entregamos lá, fizemos, eu lembro que a gente fez um negócio legal pra casa. O Stepaner Cessian entregou pro Retiro dos Artistas. E cara, eu falei, cara, o Faustão é muito legal, cara. Ele é muito legal. Ele é absurdo, cara. Tá cara bacana. É, aí depois do Faustão eu saí, entrei numa rádio em Campinas, na Educadora, que lá eu conheci o Zé Américo, o Enio Vilfone. Por que você foi pra Campinas, irmão? Porque eu sempre morei em Campinas. Porque o padrasto dele veio pro interior. Foi pra Itubi, Itubi. Mas você perde Campinas. Cidade grande ali, né, Bola? É, Campinas é como se fosse a capital do interior. Ou você vai pra Ribeirão Preto. Ribeirão. Ou Presidente Prudente. É, mas é mais afastadão, né? Mas ali, por exemplo, a região nossa Itubi, Casa Branca, é Ribeirão Preto. Ou você já vai pra Minas ali, que você tá na saída de Minas. Ou você vem mais pra cá. Campinas, tem uma cidade que é maior... São João da Boa Vista, que já tem muita gente que vai pra mim também. Então, já começa mais por ali. E você foi pra Campinas? E eu fui pra Campinas. E aí, em Campinas, quando eu saí do Faustão, eu conheci o Zé, o Enio, que os caras faziam programa na rádio, há seis horas, ao vivo. E eu ficava conversando, tal. Fui pegando amizade. E um dia eu falei pro Zé, o Zé, eu vou fazer um final de ano. Tinha um bar que eu fazia show em Campinas. Vamos fazer o final de ano com a gente lá? Ele falou, vamos. Aí fez o Café com Bobagem, com o Matheus, o Ceará e tal. E o Zé me viu no palco, aí o Zé me indicou pro Marcelo e o Carlos Alberto. Aí eu lembro que eu fiz o teste no final de 2011, na praça. Era dezembro, era a última gravação da praça, em dezembro e tal. E eu fiz o teste e o Carlos Alberto, pô, você está na praça, é nosso, ano que vem e tal. Só que virou o ano, dezembro, janeiro. Nem lembrar, né? Mas aí a dela lá mandou o e-mail, falou, Matheus, será? Seja bem-vindo, a praça é nossa. Pô, que legal, cara. E tô até hoje, graças a Deus. E não era contrato no começo? Eu lembro que você ficava voando. No cachê. Ela cachê por participação, né, Matheus? Aí eu fiquei, eu acho que uns três anos no cachê e depois contrataram. Depois contrataram. E hoje você é contratado do SBT? Contratado do SBT pra fazer a praça é nossa. Faço outras coisas, faço o programa da Eliana também. Você faz a Eliana. Tipo assim, eu tive... Eliana demais, né? Cara, eu tive muita sorte que as pessoas que eu conheci, as pessoas... Todas as pessoas que eu conheci do meio que eu trabalho, ou que eu fiz algum trabalho, foram generosas comigo. Todas. Mas também é por causa da pessoa, né, Matheus? Você é um cara legal. Ah, mas é... Mas é difícil. E tem muito negro maldito, né, meu? É, mas é difícil. Não é difícil, mas você vê, ó. Tipo assim, tem gente... Eu não sei se fala aqui de boa, mas tipo assim, tem gente que acha que eu trabalho no pânico, cara. De tanto que eu vou lá. Sim. Entendeu? Que legal, mas legal, pô. A gente sabe, o Emílio é aquele... Pô, sei o quê, será assim? Mas toda vez, cara, tudo que eu preciso... É bom o teu programa e chamar ele que ele vai. Não vai, eu já chamei. Eu vou fazer um podcast, falei, Emílio, bora, não sei o quê e tal. Será? Não vou. Mas aí, em contrapartida, fez a plástica em áudio. Para o programa. Entendi. Entendeu? Tipo assim, no SBT, Celso Portioli. Eliana. Celso é muito gente boa. Celso Portioli, Eliana. Eliana é foda, hein? Eu tive o prazer de trabalhar com o Eliana agora no começo do ano. Eu não conheci a Eliana. Eu não conheço, sim. Tão próxima, sabe? Nunca tive. Eu também não. Porra, é demais, Eliana. Então, tipo assim, a galera que eu conheço que eu trabalho... Por exemplo, vou fazer que nem aqui. Mandei uma mensagem um dia no Instagram. Pô, vamos fazer, não sei o quê. Vamos. Olha o que você quiser. Estamos aqui fazendo. Então, tipo assim, as pessoas são generosas comigo dessa questão do trabalho. Pô, eu preciso divulgar um negócio. Todo mundo já começa a chamar, já começa a fazer podcast, cara. Eu não tinha feito podcast. Eu fiz o Vilela, que é o Inteligência... Limitada. Limitada. Será que é diabo? É, eu sempre falo de inteligência artificial, mas é inteligência limitada. Eu fui lá, eu preciso ir lá. Eu tô devendo a vida pro Vilela. Eu fiz o Vilela e eu fiz o Flow. E esse é o terceiro podcast que eu tô fazendo. O Flow é bom pra caralho. Agora eu marquei todo mundo. Vou fazer agora, de 27. Pode pá? Pode pá. Fechei pra fazer de 27. Top. Manda um abraço lá pro Mítico Igão, que nos... Eles são gente... Eles não nos apadrinharam. Episódio 1 com eles, eles nos deram toda infra e... O que fazer? E agora trocaram de carro, estão tudo metidos. Ah, eles são fodidos. Os moleques são muito bons. Os moleques estão foda, né? E aquele negócio, né, meu irmão? Uma fase boa. Então tem que aproveitar. E são meninos ótimos que eu vou guardar pra sempre no coração, né, Bola? Dois moleques e gente filha. Isso não é legal? Isso é... Aí se um dia alguém chegar em você... Mas é o mundo digital, né, velho? Mas é que eu falo, Matheus, além de você... Mas você é bem recebido, você é bem tratado, porque você também é legal. Se você fosse um filho de uma puta, eu te garanto que você não ia ter isso. Já espalha no meio, né? Ah, posso ir aí? Não, obrigado, irmão. É.